Vem com a espada de Miguel O guerreiro que é chefe lá no céu Vem com a espada de Miguel O guerreiro que é chefe lá no céu O anjo, o guardião, o executor É São Miguel, ele é meu protetor O anjo, o guardião, o executor É São Miguel, ele é meu protetor Ilumina a glória lá no céu Chegou as forças de Miguel Ilumina a glória lá no céu Chegou as forças de Miguel Com São Miguel, vem Rafael Uriel e Gabriel Com São Miguel, vem Rafael Uriel e Gabriel Ilumina a glória lá no céu Chegou as forças de Miguel Ilumina a glória lá no céu Chegou as forças de Miguel Com São Miguel, vem Rafael Uriel e Gabriel Com São Miguel, vem Rafael Uriel e Gabriel Com São Miguel, vem Rafael Viva Rafael Uriel e Gabriel Com São Miguel, vem Rafael Viva Rafael Uriel e Gabriel Viva Rafael Viva Rafael Viva Rafael Viva Rafael Viva Rafael